Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma novidade aqui no canal pra vocês Hoje a gente vai estar tendo o primeiro sorteio aqui do canal Creuza Vieira Pra comemorar o nosso sucesso Que inclusive esse sucesso eu agradeço a vocês por estar curtindo os vídeos, por estar assistindo, por se inscrever no canal E o sorteio vai ser de uma promoção, uma coisa muito boa pra vocês Vai ser uma assinatura de dois meses grátis da conta Netflix As regrinhas estão lá na página do canal Creuza Vieira no Facebook Eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai seguir aqui o link E você vai lá na página, vai ver as regrinhas pra você estar participando desse sorteio Que eu vou estar fazendo aqui no canal Creuza Vieira Juntamente com a minha assessoria LG Ó gente, assessoria top, tá? Vou deixar também aqui na descrição o contato, tá? Se você tiver interesse, você vai estar vendo ali embaixo Você vai lá na página, canal Creuza Vieira E você vê as regrinhas pra estar participando desse sorteio Se eu fosse você, eu ia correndo lá Vai lá pessoal, vai lá e deixa lá o seu ok Participa do sorteio, porque vai, ó, vai ser muito bom Um beijo pra você e até o próximo vídeo